Música Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem vindos ao canal RAG Pessoal, trazendo para vocês aqui nesse sábado uma novidade aqui no canal O meu amigo e parceiro aí, o Mamute, que é bastante conhecido pelo seu trabalho com skins Entrou no mundo dos sons E aí galera, como primeira experiência, trazendo aqui para vocês um som realista de Volvo FH 2009 O Mamute, para quem não sabe galera, resumidamente ele está trabalhando como motorista profissional E aí, em uma das viagens dele, ele conheceu um rapaz que tinha um equipamento profissional Que permitiu que fosse feita a gravação do Volvo FH E aí, com isso, o Mamute construiu aí no F-Mod, brilhantemente eu diria O seu primeiro som no ETS-2 O grande diferencial desse som pessoal, é o seguinte É que o Mamute trouxe um recurso que não existia nos sons do ETS-2 E que realmente é algo que torna a experiência sonora do Eurotruck muito mais realista E o que recurso é esse? No menu de som do Eurotruck, o controle volume do barulho do caminhão, galera Ao ser aumentado, à medida que ele vai sendo colocado mais alto O caminhão reproduz o som do vento entrando na cabine Entendeu? Que foi feita uma gravação disso daí Então, dá ao jogador uma experiência muito maior de simulação Certo, galera? E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo que o Mamute fez Apresentando o som E na descrição do vídeo também tem o link de compra Esse som está sendo vendido no site da RLM por R$12,90 Certo, galera? Então, é assim, pessoal Eu vou demonstrar para vocês aqui esse som A sequência do vídeo será a seguinte Eu vou demonstrar o som externamente Internamente E depois eu vou andar um pequeno trecho Para que vocês vejam a experiência do som em movimento E também o recurso que eu mencionei Lembrando, galera, que esse som Ele funciona nos seguintes caminhões Ele funciona no Volvo do Tonho Nunes Funciona no Volvo Reworked do modder alemão Schumi Funciona nos caminhões da SCS E funciona em todo o mod de Volvo FH Que usar a Def de som da SCS Tranquilo, rapaziada? Desde já agradeço aí a audiência e a preferência pelo canal RAG Mandando aquele salve para todos os inscritos e seguidores Então, pessoal Chega de conversa aí Feitas as apresentações Confiram aí O som do mamute Que eu espero que todos vocês gostem E é claro Agradecendo ao meu amigo aí O mamute Pela oportunidade De exibir o produto Aqui no canal RAG Beleza, galera? Então, bora lá Dá uma conferida no som aí Agradeço ao meu amigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.